Bora fazer um frango assado delicioso pra sua ceia. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo. E hoje eu vou te ensinar a fazer um frango assado com batata super democrático, né Andinho? Pra família toda gostar. É isso aí. E quem disse que pra fazer um frango assado precisa fazer o frango inteiro, não é Wesley? Pois é, não precisa. Eu achei genial, porque desse jeito que você fez, ficou delicioso demais, suculento. E olha... Isso é o melhor, né? Fica bem molhadinha a carne, não fica seco o frango. Não, fica delicioso. Dá pra ser o prato principal numa ceia aí mais simples, não é Wesley? É, porque geralmente o pessoal gosta de fazer aquelas aves grandes, peru, chester. Mas assim, gente, aqui em casa, por exemplo, isso não funciona muito bem, porque tem gente aqui que só come peito, né? De frango, é, eu só como peito. E a gente também não gosta, vamos falar a verdade, né? Não, não é a nossa preferência. Gente, aqui em casa somos nós dois, entendeu? Então, é muito difícil. Às vezes a dona Vilma vem ficar com a gente. Minha mãe no caso. É, mas assim, então é besteira fazer muita comida, fazer, sabe, muita coisa. Então aqui eu acabo fazendo com coxa, coloco um peito pro Andinho. Mas na sua casa você pode usar uma sobrecoxa também, que fica muito bom. E como eu falei, vai até sair mais barato, porque a gente sabe que esses frangões aí são bem caros, né? É, então você escolhe a parte que você mais gostar do frango, né? E você pode, do, 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 dá, né? É, dá. E você pode fazer, usar essa receita de base, porque fica delicioso, gente. Ó, fica essa dica pra vocês. A gente vai ter até um acompanhamentinho aqui, umas batatas ali no frango, vão ficar bem gostosas. Então isso aqui é um prato que é um coringa pra sua ceia de Natal ou de Ano Novo. É, já dá até pra deixar um like, né, Wesley? Deixa eu deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Galera, por favor, compartilha esse vídeo, vamos fazer ele alcançar mais pessoas. A gente precisa dessa ajuda de vocês. É isso, gente. Bora pra receita agora. Eu vou começar temperando o meu frango. Eu já dispus ele aqui no refratário em que eu vou assar, porque eu quero sujar menos louça. E vou temperar ele com quatro dentes de alho picados. Duas colheres de sopa de mostarda. Vou espremer meio limão. E claro, vou colocar sal. E pimenta do reino. Como vocês estão vendo aí, eu tô usando quatro coxas e um peito que eu cortei em três partes. Espalha bem o tempero. Eu usei uma luva aí, fui com a mão mesmo, porque eu acho mais prático. Mas se você preferir, mexe com uma colher, um garfo. Faz como você quiser. Agora eu vou cobrir com um plástico filme e eu vou deixar o meu frango marinando por pelo menos duas horas. Leve ele pra geladeira e deixa lá pra pegar bem o tempero na carne do frango. Essa etapa é super importante. Se você puder, deixa de um dia pro outro que fica melhor ainda. Mais umas duas horinhas ali, já dá pra assar. Enquanto tá marinando, eu vou descascar e cortar mais ou menos aí quatro batatas. Vai depender um pouco do tamanho da batata que você tem aí e do tamanho do seu refratário. Eu vou cortar em pedaços médios pra ela não desmanchar. Vou cortar também uma cebola em pétalas. E agora que meu frango já ficou o tempo certo marinando, vou colocar aqui as batatas. E a cebola cortada em pétalas. Vou dar mais uma temperadinha com sal e pimenta, principalmente na batata, porque ela absorve bastante sal e eu não quero que fique sem gosto. Coloco por cima meio pote de maionese. E agora eu vou misturar bem, vou espalhar essa maionese no frango, nas batatas, na cebola. Espalhe em tudo. Agora é só dar uma organizada nos ingredientes dentro do refratário. Cobre com papel alumínio. E vou levar pro forno, que já estava pré-aquecido a 200 graus, por 30 minutos. Vou deixar lá todo esse tempo coberto com papel alumínio. Depois dessa meia hora, eu vou tirar do forno, sempre com muito cuidado, porque o refratário vai tá quente. Tiro o papel alumínio e devolvo pro forno. Vou deixar lá mais uns 20 minutinhos, 15, só que agora eu aumento a temperatura pra 230 graus, que é pra dar uma douradinha por cima e pra dar uma secada na maior parte do líquido que ficou no fundo. Depois que tiver douradinho, tá pronto pra servir. Você pode finalizar com cheiro verde se você quiser. Frango, fica maravilhoso. Mas essa batatinha aqui também, gente, só façam. Nossa, muito bom. Nossa, vou botar embora. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente com a tag do dia. Qual vai ser? Açadão sucesso. Açadão sucesso. Comenta aqui pra gente. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.